Vamos a 54ª Missa do Vaqueiro de Floresta Dia 30 de Dezembro, agora em 2012 A 54ª Missa do Vaqueiro de Floresta Agora em 2012 o povo se manifesta Pra todo vaqueiro eu lembro Vem a 30 de Dezembro pra participar da festa A vaqueira ama a modesta do Nordeste Brasileiro O bom Jesus dos Aplitos é o nosso padroeiro Na 54ª Missa que é a presença maciça De todo herói vaqueiro Que venham todos os vaqueiros Nos seus cavalos bonitos Pra cidade de Floresta Houve apoios e gritos Que tem missa do vaqueiro Na festa do padroeiro O bom Jesus dos Aplitos A festa é boa eu acredito Se respeita a tradição Com as pegas de boi no mate E os festivais de jimão No parque das traibeiras Se une as traças vaqueiras De floresta e região Pra pedir em oração O bom Jesus padroeiro Padre Roberto celebra Por ser grande mensageiro Serão homenageados O grande Vava Machado E também Evaldo Infermeiro Evaldo já foi vaqueiro E Vava grande apoiador Nesse ano nós lembramos Com carinho e com amor E entoando em canções Se dedica as orações Para a volta e vaporou Dois vaqueiros de valor Que eram homens verdadeiros O grande Manoel Joaquim Não temia boliger Que é Pedro que se foi Mas tirou fama de boi Tornou-se um herói vaqueiro Homenagei um vaqueiro Brasileiro e nordestino Do bloco Vava Machado Vava Machado Indoando o melhor hino Agora em 2012 Fala para os companheiros Vem uma missa Do vaqueiro Que esse ano é diferente Vaqueiro se faz presente Se reúne sem defeito Para fazer o desfile Organizado com jeito Os vaqueiros desfilando E Zé de Almeida Apoiando Fazendo o verso bem feito Se reúne com respeito Os vaqueiros do sertão Desfilam de dois em dois De perneira e de jibão Pra festa ficar mais bela De estampa, canta, tá, cela E solta uma boi e canção Vem na organização O nosso amigo Chapada E Juna e o Dudu Gado Que não deixa falta nada E também vem no apoio O crevinho fazendo apoio O verso de Gado e doada A festa é organizada Com Jesus no coração E logo depois da missa Vai haver premiação Um garrota é sorteado Para os vaqueiros trajados De perneira e de jibão Quem respeita a tradição Dos homens que vestem couro São dois grupos de floresta Que tem valor de um tesouro Apoiam sem ter mantinga Os atletas da catinga E o grupo espora de ouro A doada é um tesouro Mas já está chegada ao fim Cantada por Zé de Almeida Que não tem tempo ruim Os versos são ponteados Por Juna e o Dudu Gado E seu parceiro Cléu Vim A comissão diz assim Para o ano tem de novo Aqui eu deixo um abraço E um recado eu promovo Para quem curte o festival Desejo um feliz Natal E um próspero ano novo Composição Juna e o Dudu Gado E Clébis Azevedo Cantada por Zé de Almeida Juna e o Dudu Gado